Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, são 1.881 de hoje, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, hoje começa o carnaval, vamos a uma cheia. 5 milhões de aposentados terão de provar a banco que ainda estão vivos. Menina de 12 anos é violentada dentro de ônibus na zona sul. Musa, nota mil, você vai saber a respeito da rainha de bateria da mangueira, Renata Santos. Ficha limpa, lei é aprovada e já vale para a eleição deste ano, 2012. Roteirão de carnaval, você vai saber a respeito das 10 páginas do Guia Show e Lazer. E no Guia Show e Lazer, hoje, R$ 90,00 em desconto para mais e menos. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, com algumas notícias do site, eu fui chique com uma notícia do site, por exemplo, que vocês vão falar. Hoje tem o seu, da promoção, o dia a sorte, no seu jornal dia. São muito mais chances de ganhar. Todo mundo tem dia a sorte. Detais, nas páginas 2, 14 e 52 do dia. O jornal André Moinho começa. Estas outras notícias de você vai saber, com mais, o jornal André Moinho já está lá, pra você. Contra o jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte, do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora, você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O Dia da Sorte, do seu jornal O Dia da Sorte. O Dia da Sorte, do seu jornal O Dia da Sorte. O Dia da Sorte, do seu jornal O Dia da Sorte. O Dia da Sorte, do seu jornal O Dia da Sorte. É Skol 6, e quem bebe Antártica é o quê? Se fez silêncio no boteco, e antes do Minjoquim tentar responder, o Bebo respondeu. Quem bebe Antártica é um indio filho da mãe, que tá com dó de dar umas 50 centavos para tomar uma brama. As notícias, por favor. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Menina de 12 anos é violentada dentro de ônibus na zona sul. 20 minutos após ter entrado no ônibus que a levaria da escola para casa, uma adolescente foi vítima de um crime bárbaro no Jardim Botânico. Um homem armado a obrigou a ir ao fundo do veículo e lá estuprou e roubou a menina sem que ninguém notasse. Ele é um monstro, desloubou a mãe da vítima. Detalhes na página 18 de um dia. Denuncie 2253-1177. O suspeito tem 1,60m de altura e cabelo raspado. Denuncie 2253-1177. Ok? Ou, se você estiver fora do Rio, 0 operador 21 2253-1177. 0 operador 21 2253-1177. Agora, não sei se ainda existe o 0 extenso, 0 21 23-1177, né? Mas, enfim... O telefone diz que denuncia. 5 milhões de aposentados terão de provar a bancos que ainda estão vivos. Segurados do INSS que recebem benefícios na Caixa precisam fazer recadastramento. Detalhes na página 35 do seu jornal o dia. Ficha limpa. Lei é aprovada e já vale para a eleição de 2012. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que lei pode impedir candidaturas de políticos condenados. Detalhes na página 36 do seu jornal o dia. Ex-comandante da UPP de São Carlos é preso por receber 60 mil reais do tráfico. Detalhes na página 16 da São Rio de Janeiro. Na página 31 da Seção Economia, aposentado e demitido, poderão manter plano de saúde em julho. Na página 37 da Seção País, caso eloar, justiça condena o assassino. Lindenberg, há 98 anos de prisão. Musa, nota mil. Renata Santos levou mais de 10 mil votos na eleição Rainhas do Torquato. E fez ensaio para o top fotográfico a convite de o dia. Detalhes nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias. No Guia Show e Lazer, roteirão de carnaval. 10 páginas com todo o caminho da folia. Blocos, bairros, peijoadas, atrações infantis, desfiles de escolas de samba, eventos em outros municípios e festas off carnaval. Ou seja, festas que não são do carnaval. Diogo Nogueira e a mulher Milena, Musa do Salgueiro. Pedofilia sacerdotal no Brasil. Um problema que não podem controlar. Em uma conferência sobre pedofilia no Vaticano, o padre Edênio Valle, psicólogo, manifestou que as autoridades católicas não têm nem ideia do que devem fazer sobre a pedofilia por parte dos sacerdotes no Brasil. Que eu saiba, não estamos planificando medidas de procedimentos eficazes da igreja curto, médio e longo prazo disso. Não existem lugares de refúgio, recuperação e cuidado das vítimas. Em geral, se limitam a transferências. Ele explicou que os bispos brasileiros deveriam ter uma posição mais definida contra as violações e estabelecer comitês especiais para investigar os casos, controlar a aplicação das regras e brindar apoio aos que foram abusados. Nos últimos anos, o catolicismo sacudiu com milhares de escândalos de pedofilia, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Muitos casos que aconteceram na Ásia, África e América Latina ainda permanecem ao curso. Não só no Brasil e em todo o mundo é o mesmo caso. Nenhum vínculo pode ter solução alguma, porquanto eles mesmos são os primeiros pedólogos. Lugares de refúgio e recuperação, o trauma emocional, o dano e a dor que esses depravados sexuais causam as crianças são irreparáveis. Tratam de ajudar as vítimas, mas jamais admitem que esses abusos não devam acontecer mais. Com razão, o apóstolo Paulo os chamou de cães. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Mister Universo Ralf Santos perde título se ousar no Carnaval. Ralf vai desfilar no Carnaval de São Paulo. O reinaldo do Mister Universo Ralf Santos pode estar com os dias contados. É que o Bonitão está sendo ameaçado pela organização do concurso de perder o título, caso desfile com fantasia ousada durante o Carnaval de São Paulo. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira de 2016, o diretor oficial do Mister Brasil Universo Bruno Jovem, disse que se porventura a fantasia do Mister Universo Ralf foi muito ousada, ele pode perder o título. Em nome da organização do concurso Mister Brasil Universo 2012, aqui tendo em vista as notas que foram publicadas em alguns meses de comunicação, de que o atual Mister Universo, o Sr. Ralf Santos, desfilar no Carnaval de São Paulo pela camisa verde e branco, sem minuto no ano de 2012, vem comunicar que caso isso ocorra, ele estará automaticamente destituído do seu título. Tendo em vista que um dos principais protocolos de ser reinado é não nudez, seja ela total ou parcial, diz o comunicado. Ralf Santos vai desfilar no Carnaval de São Paulo pela escola camisa verde e branco em São Paulo. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Michel Teló se separa após três anos de casamento. A ex-esposa Ana Carolina Lago usou seu Twitter para dizer que não está mais com o sertanejo. Michel Teló está oficialmente solteiro. Quem fez o anúncio foi a própria ex-esposa do cantor Ana Carolina Lago, através de seu Facebook, na sexta-feira dia 10. Cansado das especulações de que seu casamento está em crise, a dentista resolveu colocar um ponto final na história, comunicando que ele está divorciado o sertanejo. Vim esclarecer que algum de todos os iguais que estão se encontrando na rede são verdadeiros. Eu e o Michel Teló estamos legalmente exporciados nesse cantor Ana Carolina. Na tarde de sábado, dia 11, a assessoria de imprensa de Michel mandou um comunicado, confirmando-se com a ação e alegando que o cantor Ana Carolina enfrentava uma crise agravada com excesso de compromisso com o senhor Nelton. Quando me casei, imaginava ser para sempre, mas infelizmente as coisas não aconteceram da nossa maneira. Minha vida é entrega a desejo e propósito de nossa vida. Desejo muita felicidade para a Carol, com quem dividi seis anos da minha vida, três de amor e mais três de casamento. Este será meu único comentário sobre este assunto. Espero que respeitem este momento doloroso, tanto para mim como para a Carol, disse Michel. O casamento durou três anos. Os dois se conheceram quando o cantor era o vocalista do grupo de tradição. Na ocasião, o sertanejo mandou um noivado para ficar palentista com quem casei três anos depois. Agora, o solteiro Michel já contou que passará o carnaval em Salvador em seu Twitter. Turma, decidi, vou para Salvador. Um dos carnavais mais felizes do Brasil, o carnaval da Bahia. Quem vem junto? Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Antônio Luiz. São 1881 de hoje. Sexta-feira, dia 18 de novembro de 2012. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal. 18 de... não. Dia 17 de fevereiro de 2012. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura de edital contigo, hein? Assim é a Lopai. Fui. E aí, a Lopai. E aí, a Lopai. E aí, a Lopai. E aí, a Lopai.